Pessoal, esse é o Built Steam, o vapor de ozônio da HTM. Então, primeiro, agora eu vou mostrar para vocês como se programa o equipamento. Então, vamos lá. Na palavra Steam, a gente tem a seleção somente do vapor. A gente ajusta o tempo do vapor. A gente vai colocar em torno de 10 a 15 minutos. Se eu quiser acrescentar as propriedades bactericidas e fungicidas e emolientes do ozônio, eu venho em ozônio e coloco o mesmo tempo que eu coloquei na função de vapor. Feito isso, agora a gente vai colocar a água. Toda vez que o nível do seu equipamento estiver baixo, ele vai aparecer para vocês a palavra low. Ou seja, o nível de água está baixo. A gente vai acrescentar a água com o equipamento ligado e a gente vai verificar aqui no visor que o nível de água vai se alterar conforme a gente preenche o equipamento de água. A palavra ok sinaliza que o nível de água é suficiente para realizar os procedimentos. Porém, se eu continuar colocando água no equipamento, o equipamento vai sinalizar duas letras para mim. A letra H e a letra I, que quer dizer high em inglês. Ou seja, o nível de água está alto. High. Toda vez que o equipamento der essa mensagem para vocês, vocês precisam remover um pouco desse excesso de água até que o nível volte para o ok. Pessoal, uma das intercorrências que pode acontecer quando o nível de água está alto, ou seja, acima do normal, é de espirrar água quente no rosto do cliente. Isso pode ocasionar uma queimadura. Então, nesse caso, sempre que o equipamento sinalizar a palavra high para vocês, é importante diminuir o nível de água até que o mesmo sinalize ok. Então, pessoal, uma vez que o nível de água está adequado para a gente realizar o procedimento, a gente vai encaixar o braço novamente no equipamento. E vai ajustar a angulação. O braço dele tem um giro de 360 graus, assim como a extremidade do braço também. O equipamento, pessoal, ele acompanha essas espondinhas que servem para a gente estar fazendo o tratamento junto com a aromaterapia. Então, a gente pega a esponjinha, coloca uma gotinha da essência e encaixa nesse orifício. Então, eu vou encaixar e vou mostrar para vocês com um zoom, para vocês verificarem como é que vai ficar o equipamento. Então, agora a gente vai mostrar alguma aplicação prática, facial, procedimento de limpeza de pele, onde a gente vai fazer a emoliência do rosto da cliente. Pessoal, uma coisa importante. Antes do equipamento começar a soltar o vapor de ozônio, é importante que essa angulação, a extremidade do braço, não esteja direcionada inicialmente no rosto da cliente. Se acontecer de o equipamento espirrar a água devido a excesso, se a gente direcionar ele para o outro lado, a gente não corre esse risco, tá? Então, começou a sair o vapor, aí sim a gente vai posicionar na direção do rosto da cliente. Lembrando que, em procedimentos como limpeza de pele, o terapeuta vai higienizar a pele da cliente, vai fazer o procedimento de esfoliação, vai aplicar um cosmético emoliente e só aí, então, ela vai colocar o vapor de ozônio, que vai ficar em torno de uns 10 a 15 minutos, para facilitar a extração de comedões no procedimento de limpeza de pele. Vocês se lembram que, antigamente, nas barbearias, os barbeiros utilizavam toalhas quentes com a finalidade de fazer emoliência na pele do cliente? A tecnologia mais recente veio agora com a utilização do vapor de ozônio, substituindo esse procedimento. É mais tecnologia e mais conforto para quem trabalha nesse ramo. Pessoal, o vapor de ozônio tem propriedades que são bactericidas e fungicidas. Então, além de atuar em procedimentos podológicos, ele também pode ser utilizado em espadas-pés, como mostrado na imagem agora para vocês. Legenda Adriana Zanotto